Esse é estourado, como é que tá, turma? Show de bola! Alô, bebinha! Alô, bebinha! Como é que tá, turma? Fala sério, irmão! Fala sério! Tá de boa aí, né, velho? Os amigos aí. Vira! Vira, vem pra cá, vira! Dança aí! Dança um pouquinho aí, vai! Você tá dançando, ó! 2024, irmão, bem bom! Estou bem estourado, tá? Vai vir estourado aí, vai estourado! Demais! O homem vai arrebentar! Não é o efeito da cerveja, não? Não, não, não! 2024, é Valdei Móveis realmente vai representar a Jacobina! E que área é a representação? Vereador! Valdei Móveis como vereador 2024, vai representar a Jacobina da maneira que a Jacobina merece! Vem cá, Jacobina, quantos distritos tem? Ah, você tá fazendo pergunta difícil, eu tô a dor! Ó, ó, bebinha! Ei, bebinha! Ele tá perguntando a você Meu assessor, meu assessor, bebinha! Responde! Quanto distrito? É ele que tem que falar, bebinha! Ele tá igual? Ei! Ah, Chico Rocha! Chico Rocha! Ah! Quanto distrito tem? Fale para sério, você! Três distritos! Juco, Catinho do Moura, Laje Batata! Não tem mais! 70 pongoados! Quanto? 70! Você tá animado, parabéns! Você vai ser meu assessor! Ó, eu vou mesmo! Eu sou o seu... Tá fechado! O Jacopula nasceu aonde? Há? O Jacopula nasceu aonde? Nasceu aonde? O Jacopina! Ó, ó! Você puxou mesmo! Ó a galera forte aí! Valeu, valeu! Top de linha! A galera curtindo aí! Vou nessa, hein! Até a pui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?